Pois é, e na noite de sexta-feira em Carmo do Paranaíba, mais precisamente no João Luís de Carvalho, também conhecido como Gigante Alvinegro, o Galinho Carmense apresentou seu novo contratado, Fernandinho, e os novos uniformes que serão usados no Campeonato Regional da Liga Patense. Na noite de sexta-feira em Carmo do Paranaíba, no estádio João Luís de Carvalho, também conhecido como Gigante Alvinegro, o Galinho Carmense apresentou seu novo contratado, Fernandinho e os novos uniformes que serão usados no Campeonato Regional da Liga Patense. Olha, essa apresentação de uniforme, né, sempre o Paranaíba procura fazer ela em todos os campeonatos, então é uma satisfação estar recebendo esse grande público aqui no nosso estádio, e é a gente mostrar, né, para o torcedor, mostrar a marca para o patrocinador, né, então é uma satisfação muito grande, e apresentação de alguns jogadores também, Eu acho que isso mostra o Paranaíba, o ano que vai ser, começamos bem o campeonato, esperamos chegar às finais, conseguir o título, né, acho que para isso não vai faltar esforço de nós diretores, né, grandes jogadores contratados, né, o Fernandinho, o Capu, o Fabrício ainda não jogou, mas já vai estar à disposição do treinador, e esperamos que tudo dê certo, que no final a gente possa estar vibrando com o nosso torcedor e conseguir mais um título para o PEC. Foi uma noite muito movimentada, com uma grande presença de torcedores do Paranaíba, a imprensa e dos empresários patrocinadores da equipe no campeonato regional, além, é claro, de sorteios de brindes e um animado show. Todo o evento promovido pelo Galinho Carmense é sempre prestigiado principalmente pelo torcedor, e através destes eventos que o Paranaíba consegue buscar os recursos necessários para cumprir com todos os seus compromissos. O Paranaíba está, assim, num momento que tem recurso, tem verbas da prefeitura para chegar, tem... o patrocinador ainda não chegou para nós ainda, dinheiro de patrocinador, mas sempre estamos correndo atrás, e eu acho que esse ano é um ano, sim, mais tranquilo, mas tem que trabalhar muito com os pés no chão. E aí você falou na questão de tranquilidade, eu acredito que é mais tranquilo, exatamente porque vocês, da diretoria, estão trabalhando com muito critério para que nada dê errado, né, Adão? Isso mesmo, fazendo os planejamentos, trabalhando da maneira que... Fazendo os planejamentos para que tudo dê certo, igual hoje vocês estão vendo aqui, esse show de prêmio aqui, a cada 15 dias nós estamos planejando um show de prêmio para que, no final, todos os recursos do Paranaíba sejam bem encaminhados e bem empregados naquilo que sejam destinados a todos os recursos do Paranaíba. A diretoria do Paranaíba, mais uma vez, demonstrou muita habilidade na administração do clube e buscou muitos patrocinadores para ter mais flexibilidade para disputar o campeonato, que nas projeções dos diretores, caso a equipe chegue na final, pode ultrapassar a 100 mil reais. E é muito interessante ver que, além dos empresários apoiarem a equipe, também dão a sua colaboração para que outras empresas possam patrocinar o clube, como é o caso de José Ronaldo. É, graças a Deus, eu, carmesco, nato, né, gosto de participar de toda a minha comunidade, já participei por tantas outras coisas, por que não o Paranaíba? O clube já quase seus 100 anos também, e o que depende de mim, sempre eu tive a ousadia de também estar junto, porque eu acho que ruim falar a palavra não, sendo que gasto às vezes tão pouca coisa. A gente fica satisfeito de ter os amigos da diretoria que nos procuram, a vocês da imprensa também que nos dão essa oportunidade, a gente só tem que agradecer que isso não é nada mais um dever do ser humano que é mesmo. E a imprensa de carma do Paranaíba atenta a todos os detalhes também no que se refere ao clube. Os radialistas Fábio Jefferson e Alexandre Oliveira fizeram com muita sabedoria uma avaliação sobre o elenco do Galinho para este ano. E é claro, sobre a primeira apresentação do Paranaíba dentro do campeonato regional. Olha, é muito cedo para a gente fazer um prognóstico, uma expectativa contra a participação desse time. Foi apenas uma primeira rodada. Agora, se levarmos em consideração essa primeira rodada, o fato do time não ter treinado e o futebol que ele exibiu dentro da qualidade individual dos seus jogadores, sem dúvida nenhuma que eu fico com uma expectativa e uma expectativa das melhores possíveis por parte do torcedor e por parte também de nós, da imprensa esportiva. Se o Paranaíba conseguir manter esse ritmo que manteu na estreia, e logicamente isso deve evoluir com o entrosamento, tem sim um time para brigar pelo menos pela cabeça da competição, porque nós teremos nesse campeonato também outras equipes que vão vir muito forte. Pelo que apresentou pela primeira vez, eu acredito que sim. O Paranaíba tem peças para todas as posições, e não só um jogador de cada posição. Para mim, o Paranaíba é um dos grandes favoritos. Sabemos de outras grandes equipes que foram montadas durante esse campeonato, mas acredito que sim. O Paranaíba montou um time para ser campeão. Os diretores do Paranaíba queriam unir qualidade e sofisticação nos uniformes, nos jogos e de viagens. Em parceria com a empresa do estado de Goiás, a Superbola, foi possível adquirir uniformes com tecido de tecnologia Dry Ice, que possui alta absorvição do suor, para manter o corpo seco e a temperatura estável, além de ser super leve, o que proporciona maior conforto aos atletas. Em um evento marcado pelo glamour e beleza das lindas modelos, os uniformes do mais querido de Carmo do Paranaíba foram apresentados aos torcedores e caíram nas graças de todos os presentes, que não conseguiram esconder a admiração pelo novo manto alvinegro. Olha, o Paranaíba, a equipe tem se empenhado a cada dia, o time está evoluindo, os jogadores são excelentes e o campeonato está aí e nós vamos ganhar isso. É a expectativa das melhores possíveis, os maiores, pelo campeonato amador aqui da região ser muito forte, pelo projeto que a equipe do Paranaíba tem para o campeonato regional de 2014, a gente pretende levar esse título aí. O evento, organizado com muita dedicação pela diretoria do Alvinegro Carmense, foi um grande sucesso e comprova, mais uma vez, que o campeonato regional de 2014 reserva grandes conquistas e surpresas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Transcrição e Legendas Pedro Negri